E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia enfim, prevenir contra doenças, realmente aumentar, melhorar sua qualidade de vida Tava ali, ia gravar ali, mas esse cara soprando aí, negócio de lixo não sei se vai dar pra ouvir, mas tá chegando perto e vai atrapalhar o vídeo Então vou fazer andando mesmo e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a suplementação de ferro e porque tem algumas pessoas que se queixam que mesmo suplementando ferro não sobe no exame de ferro Primeiramente, pra começar, o exame de ferro é o menos fidedigno pra você avaliar a sua condição de estoque de ferro realmente biodisponível no seu organismo Claro que ele é importante, mas ele é o menos importante dentre vários marcadores Outros marcadores mais importantes pra você avaliar a qualidade e a quantidade de ferro disponível no seu corpo é ferritina, índice de saturação de transferina, transferina livre, VCM, HCM, enfim, pelo hemograma ali, né, hemoglobina tem como analisar através dele se você está com deficiência de ferro ou suficiência ou excesso de ferro mas enfim, basicamente esses marcadores são mais importantes mas o ferro sérico ele também é importante e claro, se estiver abaixo de 50, 60, a pessoa está ali já com deficiência o ideal é que esteja aí entre 80, 120, 130, né é uma boa pedida de ferro sérico no exame ainda estou estudando pra realmente descobrir qual é o valor ideal, o quadrante ideal no exame de ferro sérico pra realmente todos os benefícios porque o ferro ele não é bom nem em excesso, né nem o mais alto possível, nem o mais baixo possível ele tem que estar ali de forma intermediária então eu estou estudando ainda sobre isso quando eu tiver novidade sobre esse assunto eu trago aqui pra vocês mas tem algumas pessoas que vai lá na farmácia, compra um centro um, enfim, um multivitamínico geral, né que vem todas as vitaminas e minerais e que claramente contém ferro e suplementa, suplementa e não sobe primeiro, tem alguns fatores que podem estar atrapalhando a sua absorção de ferro primeiro, a quantidade de ferro que você está suplementando às vezes é uma quantidade tão baixa que talvez até em um alimento você consegue mais então tem que ver esse parâmetro outro quesito é a forma que o ferro está porque tem várias formas, tem fumarato ferroso, tem pirofosfato férrico tem bisglicinato ferroso, tem ferro lá da forma de intravenosa, né pra aplicar de forma injetável, enfim, tem várias formas a melhor é o bisglicinato ferroso tem vários estudos mostrando que, por exemplo, suplementando fumarato, né que é a pior, junto com pirofosfato, ou esqueci outro nome que é semelhante a esse 50mg desse, você pode suplementar um quarto de bisglicinato ferroso que você vai ter maior absorção e eficiência no seu organismo tanto em benefícios, menos efeitos colaterais e tudo mais primeiro, alguns fatores que você deve observar é também o horário que você está suplementando tem pessoa que vai suplementar ferro em jejum isso não é recomendado primeiro que pode te dar sintomas de náuseas sintomas gastrointestinais no longo prazo também enfim, pode afetar a absorção de outros nutrientes e prejudicar a sua saúde em algum aspecto nesse quesito então, o horário mais recomendado pra suplementação de ferro é após a refeição pra não acontecer esses sintomas gastrointestinais e é o horário que ele vai ser melhor absorvido então, já foi dito vários fatores aí muito importantes que você tem que avaliar primeiro, esse quesito a qualidade do ferro, a forma que ele está, que o ideal é bisglicinato a quantidade que geralmente nos multivitamínicos vem aí por volta de 10 a 15mg sendo que o ideal se você está deficiente pra repor isso, você tem que fazer de 1 a 3 meses pra depois repetir o exame é por volta de 30, 50mg umas 2, 3 vezes por semana outro quesito é isso daí também ele é melhor absorvido se você intercalar a suplementação dele ao invés do que suplementar de segunda a segunda, por exemplo e aí, tendo esses fatores em mãos você, em mente, você vai realmente saber como suplementar de forma mais eficiente mais benéfica pro seu organismo e evitar ao máximo sintomas específicos da suplementação de ferro e aí, para, tendo dito isso, né pra você realmente ter em mente ver se você praticou tudo isso e se não praticou, coloca depois de um mês aí você realmente repita os exames e veja a diferença então e aí outra coisa também é que geralmente nesses multivitamínicos vem a extrema maior parte na pior forma que tem porque são a mais barata pra se colocar num produto e como o foco deles é ter lucro então, né então realmente você deve buscar ou um suplemento individual ou manipular ou tem algumas marcas também que tem esse formato de bisglicinato ferroso eu vou até deixar aí na descrição se você tiver interesse só clicar e colocar o cupom de desconto também mas depois de tudo isso você vai observar outra questão também se você já não tem nenhum problema gastrointestinal prévio a extrema maior parte depois das pessoas depois que fez tudo isso e regulou tudo isso e realmente continua ainda não subindo ou sobe muito pouco, né é por causa que a pessoa já tem um problema gastrointestinal prévio ou seja ou é porque ela já tem uma desbiose ou seja, um desequilíbrio das bactérias boas em decadência, né em menor quantidade do que as bactérias ruins ou já tem um problema de refluxo de azia de digestão de síndrome do intestino permeável de doença de Crohn enfim algum problema gastrointestinal ela tem se a pessoa suplementa ferro se ela come certinho né e se ela já passou por todos esses fatores forma do ferro quantidade do ferro a frequência que suplementa, né dando esses intervalos aí dia sim, dia não, por exemplo o tempo, né de suplementação e enfim de todos esses fatores mencionados e a pessoa suplementou aí depois realmente seguindo tudo esse passo a passo um mês, dois meses, três meses repetiu o exame e não deu diferença ou deu muita pouca diferença aí é porque realmente ela tem algum problema gastrointestinal aí a recomendação é realmente ajeitar isso, né retirando os alimentos inflamatórios melhorando a qualidade do sono melhorando praticando exercício físico enfim, melhorar o estilo de vida de forma geral que tudo isso vai contribuir para melhorar a saúde gastrointestinal também e chegando até a cura dependendo do problema só com isso e aí suplementando outros nutrientes importantíssimos para a saúde intestinal glutamina vitamina D o magnésio o zinco e assim por diante e aí realmente você vai ajeitar com isso se mesmo depois de tudo isso que é a forma mais natural mais fisiológica para evitar o máximo de sintomas possíveis e tudo mais aí se mesmo assim não subir você vai ter que recorrer para a suplementação intravenosa ou seja, injetável direto na veia que é geralmente uma vez por semana ou por mês depende da dosagem mas que muitas das pessoas têm sintomas gastrointestinais como náuseas vômitos e assim por diante ok então a forma mais natural é realmente a suplementação via oral e seguindo todos esses critérios mas é raro é raríssimo as pessoas que seguindo tudo isso realmente e depois de ajeitar o estilo de vida para caso evitar algum problema gastrointestinal específico realmente ter uma absorção potencializada é raro as pessoas que ainda realmente precisará de uma suplementação intravenosa que é mais invasiva digamos assim mas basicamente é isso galera espero que vocês tenham gostado que tenha esclarecido se você tinha essa dúvida ah, por que eu suplemento ferro e não sobe não tem mais o que eu fazer eu como carne como isso como vegetal verde que é rico em ferro suplemento já faz tempo e não sobe eu sobe muito pouco e eu tenho sintomas da deficiência de ferro então se você não saber é por isso aí só se inscrever no canal apertar o sininho para receber os próximos vídeos próximas dicas também não só sobre ferro mas sobre outros nutrientes sobre o estilo de vida saudável de forma geral dê o seu like dê o seu dislike se você não gostou comenta por que você não gostou o que eu posso estar melhorando e basicamente é isso compartilhe esse vídeo com seus amigos familiares porque talvez possa ter alguém na sua mesma situação beleza? sucesso uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri